O advogado e doutor em Direito Público, Camilo Machado, falou sobre as inovações e os benefícios da nova lei do agronegócio. Olá telespectadores da TV Nova, novamente estamos aqui com o advogado, professor universitário e doutor em Direito Público, doutor Camilo Machado, ele vai contar pra gente um pouquinho sobre as alterações na legislação de agronegócio, não é isso doutor? Tudo bem, doutora Débora, nossos queridos telespectadores, queria saudar e estou à disposição. Então, o que traz essa nova legislação aprovada agora nesse período de pandemia? Então, recentemente durante a pandemia, agora em abril de 2020, nós tivemos aprovação do que a gente chama de lei do agronegócio. Na verdade, foi uma medida provisória, ela foi convertida em lei e ela trouxe muitos avanços, sobretudo no sistema financeiro vinculado ao agronegócio. A gente tem uma ideia muito incipiente de que o direito do agronegócio é só defender sobre multas ambientais, mas na verdade, esse é um dos grandes problemas do produto rural, mas na verdade é uma cadeia muito complexa, desde plantar a sua produção, criar os seus animais, até conseguir vender esses produtos e mesmo adquirir os insumos. Então, por isso, o sistema financeiro é muito importante. Então, veio essa lei que a gente chama de lei do agronegócio e ela veio com o objetivo de simplificar e desburocratizar com segurança o sistema financeiro. De que modo? Então, ele trouxe alguns instrumentos, que é, por exemplo, agilidade, mais robustez na CPR e, da mesma forma, tirar a exclusividade dos bancos, que antigamente o sistema financeiro subsidiado estava nas mãos de outro banco apenas. Agora, todos os bancos, sejam públicos, sejam privados, sejam cooperativos, vão ter acesso a, de forma econômica, competir pelo acesso a esses recursos para poder fornecer e repassar aos produtores rurais. Como serão alcançados esses objetivos? Quais os instrumentos novos nessa lei traz? Então, essa lei, que é a Lei 3.986, de 2020, o pulmão dela é a CPR. O que é a CPR? A CPR é um título de crédito autônomo que a gente chama de Cédula de Produto Rural, certo? Esse título de crédito, que antigamente era apenas vinculado ao produtor rural pessoa física, a partir de agora, ele pode ser utilizado tanto para a produção, por exemplo, soja, cana-de-açúcar, algodão, quanto também para os seus derivados. O que é o derivado? Derivado da soja ou farela, derivado de algodão ou caroço de algodão, derivado da cana-de-açúcar, o seu açúcar. E quando ele estende para os derivados, ele permite, então, que a cadeia industrial que faz o processamento, beneficiamento e industrialização possa atuar. Ou seja, a CPR passa a ser também contemplada para as pessoas jurídicas. Isso abre um leque de oportunidades para os produtores rurais, sobretudo com a vantajosa conversão para que sejam pessoas jurídicas. Isso não trazer outras questões, tanto tributárias quanto de responsabilização limitada na pessoa jurídica, até por conta de multa, entre outros. Mas, especificamente, quando você permite que essa CPR tenha mais esses lastros, também de forma de fianças, por exemplo, a CPR pode ser utilizada agora como garantia, não apenas da fiança, mas do aval, da alienação fiduciária, do penhor, ou seja, traz mais opções para que ela garanta o crédito. Trazendo mais opções, fica mais barato o acesso aos juros, porque os bancos vão ter mais seguranças. E, da mesma forma, é possível a CPR, a partir desta lei, ela ser convertida já direto em valor cambiário para o dólar. Então, por exemplo, você já pode, desde então, convertê-la para valores em dólar, desde a sua expedição, e assim sendo, você pode convertê-la para já negociar em bolsa de valores, para adquirir insumos na produção, porque vários dos insumos nós temos que importar. Então, quando a gente já faz essa troca direta, também fica mais barato. Além do que, você pode trazer acesso a investidores de produção, inclusive investidores internacionais. Então, são questões interessantes. Da mesma forma, a partir do momento que atua no sistema financeiro, ela permite com que haja um cadastro eletrônico por umas entidades que vão ser agora credenciadas a partir de janeiro de 2021, de modo que não fica apenas mais o registro em cartório. Havendo cadastro no sistema financeiro, o produtor rural vai ter direito ao seu histórico, direto no sistema financeiro, como bom pagador. Isso também é uma questão interessante para o espelho de bancário, além de outros instrumentos. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de um fundo garantidor solidário, que é a possibilidade de que haja, quando tem dois ou mais vendedores, um fundo em comum possa garantir, tendo como contrapartida apenas, pelo menos a partir de 4% do débito do produto rural. Então, vai ter essa garantia do fundo. E, ainda, a gente pode fazer as interfaces com outros títulos de crédito do agronegócio. Por exemplo, as CRAs, que são as cédulas registradas do agronegócio, CIR, que é a cédula de imóvel rural. Então, a gente tem outras interfaces. Então, seja, desvinculou, deixou autônomo. E, talvez, o mais importante também é que há a possibilidade agora de fracionar o imóvel. A gente não precisa mais vincular a dívida apenas em um único imóvel, que a gente chama de patrimônio em afetação, PRA, patrimônio em afetação. A partir do momento que a gente fraciona aquela dívida, você pode usar o mesmo imóvel para várias CPRs, ou várias CIRs, ou vários outros kits de crédito, CRAs. Então, isso, novamente, vai trazer mais segurança para o sistema financeiro, inclusive, como preferência, porque, a partir do momento que você tem patrimônio em afetação, se, eventualmente, o produto rural entra em regime de recuperação, ou mesmo de falência, essa CPR, vinculada ao patrimônio afetado, ela não vai entrar na recuperação. Ela já vai garantir direto a dívida no banco. Com isso, o banco, tendo mais segurança, vai conceder juros mais baratos. Então, doutora, a gente percebe que essa lei trouxe grandes vantagens. E qual que é a dica que você deixa para aqueles produtores rurais, que estão, às vezes, sem saber que tem agora esse novo instituto a ser usado a favor deles. É um poderoso instrumento financeiro, na verdade. Então, eu acho que o produto rural, ele, com muitas opções agora, para não ficar refém de política de Estado, que todo ano a gente tem que esperar o plano SAF, rezar para que seja um plano bom, de acordo com o presidente que ali está, agora nós temos uma maior autonomia para atuar no sistema financeiro, inclusive de forma privada. Então, eu acho que é interessante o agronegócio acompanhar as evoluções dos institutos e uma assessoria jurídica, a procura de um contador, eu acho que pode contribuir para essa gestão e ter acesso aos benefícios que ele tem o direito e trabalhou muito para que tenha. Doutor, finalizando com essa matéria, muito obrigada novamente e toda a nossa cidade agradece por essas informações tão importantes. Eu que agradeço a atenção.